Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-lo a entrar no meu site www.vandeir.com.br Lá você vai encontrar todas as videoaulas de graça, é só entrar e assistir. Então, por favor, divulgue o meu site por aí, assim vocês me ajudam, eu ajudo vocês com as videoaulas. Vamos ler cada um desses termos, ó. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Observe que decímetro cúbico e litro são exatamente a mesma coisa. Tanto faz eu falar 1 litro de refrigerante ou 1 decímetro cúbico de refrigerante, ok? Então, vamos ao exemplo de hoje. Hoje eu vou converter o número 0,000018 quilômetros cúbicos em metros cúbicos, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu número aqui e vou copiar. 0,000018. Vou converter para metros cúbicos. Ele não está em quilômetros cúbicos, então eu vou desenhar o meu bonequinho aqui em quilômetros cúbicos, certo? E eu vou andar com ele até metros. Qual o detalhe? Eu sempre, cada degrau que ele descer, eu vou contar de 3 em 3, porque é o cubo. Então, conta comigo, ó. 3, 6, 9. Eu vou andar 9 casinhas com a vírgula para a direita. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A vírgula veio para aqui. O que eu faço agora? Completo com zeros, certo? Então, como é que ficou o número? 0, opa, 0. Não tem vírgula, a vírgula veio para aqui, né? 0, 0, 0, 0, 0. 1, 8, 0, 0, 0, vírgula. Vírgula à direita, sem nada depois, não presta para nada, eu posso apagar. E esse monte de zero à esquerda? Também não presta para nada, ó. Zero à esquerda não tem valor nenhum, é só apagar. Então, qual é o valor que eu encontrei? Eu encontrei 18 mil metros cúbicos. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Fique com Deus!